Senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Hoje, nesse vídeo querido aqui, eu vou comentar sobre a Ômega, O-M-G-E-3, uma ação do setor elétrico que não paga dividendos, mas uma franca tendência de alta para você que gosta de investir em ações de crescimento. Vamos lá, vamos para aquele vídeo completo agora falando sobre a Ômega. Muito bem, sejam bem-vindos aqui à historinha da Ômega Geração. Para você que não conhece a empresa, um rápido resumo, fundado em 2007, listado em bolsa 2014, cerca de 102 funcionários, isso de acordo com o site do Educavalcante de 2018, essa atualização. Belo Horizonte, terra do pão de queijo e de muitas outras cocitas legais por lá, principalmente café, café não em Belo Horizonte, mas no sul, mas grande metrópole de menas gerais, certo? Setor, energia elétrica, gerador de energia elétrica com foco em energia limpa e renovável. Aqui quem está conectado à energia limpa, please, dê uma olhada até o fim desse vídeo, porque vou mostrar para vocês os campos, os parques energéticos da Ômega. Aqui estão os estados de atuação. Novo mercado para ela, 100% tag alone, 28,1% de free float. É alavancada? É um pouco alavancada, muito mais do que a gente gostaria. Um processo muito forte de crescimento, é bem verdade. Então, por que o mercado não caiu em cima dela em relação à alavancagem? Porque entrega expectativa de retorno. A gente vai ver que o resultado dela não foi dos melhores em 2019, 2018. Vamos dar uma olhadinha em 2019 também. Mas, basicamente, ela é um pouco híbrida aqui do mercado financeiro no setor de energia elétrica e também no setor de energia limpa, porque ela não tem aqui contas não alavancadas. Ela é bem alavancada. E a gente percebe também que houve aqui um belo ano de 2017, mas depois ela cai e cai legal. Então, o mercado precifica uma expectativa futura e não necessariamente o que ela está entregando de bom e do melhor agora. Então, ela cai na sua margem, cai na sua lucratividade. Isso o mercado não gosta. 2017 para 2018 é uma queda muito forte de margem. Só que fundamentos no presente, algumas vezes, não quer dizer, embulhufas no preço da ação. Por isso que o mercado financeiro, o preço vem antes do fundamento, pelo menos na minha opinião. Quem que está no papel? A Tarpon, com grande destaque no papel, cerca de 50%, grande controladora. Lambda 3, fundo de investimentos de participação com 4,85. Depois a gente tem a Trust, ou a Truxt, porque não é Trust, é Truxt. Difícil de falar. Com 5 para ele. Compass Group com 6,46. Sharp com 5,15. Está certo? Então, não é pouco. São dois fundos aqui conhecidos. Sharp Capital, Tarpon também. Eu conheço esse Lambda. E esse Truxt eu vou ficar devendo. Mas, muitas pessoas profissionais, empresas profissionais do mercado no papel. Quer dizer que, opa, aí tem interesse de grandissíssimos tubarões. Certo? Vamos lá, conhecer um pouco da empresa, antes de dar uma olhada aqui nos balanços dela. Então, para você que é nerds, nerds não, né? Para você que é energia limpa aí, futebol, clube. E, poxa, eólica, solar. Então, Complexo de Pirapora, no município de Pirapora, Minas Gerais. Complexo ou Centrais Eólicas de Assuruá, em Gentil do Ouro, Bahia. Simpática o nome da cidade baiana. Temos eólica também aqui em Paulo Neves. Complexo Delta 6, lá no Maranhão. Segura, hein? Eólica também aqui, mais uma no Maranhão. Paulino Neves, tá certo? Eólica, eólica. Bambram, hídrica. Um pouquinho aqui tradicional. Eólica de novo. Hídrica, eólica. Ou seja, muito forte na eólica e relativamente forte na hídrica. Começando os trabalhos na solar. Solar, nós temos aqui o Complexo de Pirapora. Tá certo? Então, poxa, essa ação acho que vai um pouco além dos gráficos. Todas as ações vão além dos gráficos, né? Porque existem empresas de verdade ali operando na economia real. Mas essa aqui vai muito mais o seu perfil. Poxa, daqui, não a 5, mas daqui a 15, 20 anos. É esse tipo de energia que vai vingar? Ou, pô, adoradores de Greta Thunberg da vida aí não vão ruinar, não vão reinar. E, pô, vão continuar a energia hidrelétrica da maneira como a gente tira nossa matriz energética do Brasil hoje. É hidrelétrica na sua maior capacidade. Bom, aqui eu trago os resultados dela, né? Basicamente o lucro líquido, tá? Em relação também a sua receita e os custos. Então, percebam a escalada dos custos, bem como a escalada dos custos, bem como a escalada de receita e queda no lucro líquido. Então, isso, teoricamente, o mercado não suporta um resultado desse tipo. Só que, além de ter pego aí uma bela onda no mercado acionário brasileiro, né? Principalmente de 2016 pra cá, né? Tudo sobe, ou muitas das ações sobem, mesmo sem trazer nenhum fundamento. Eu opino, né? Tagarelo aqui pra vocês que, olha, as pessoas, os grandes investidores que estão e existem no papel, estão visando longuíssimo prazo, né? É até uma aposta na troca de matriz energética, de repente. Tá certo? Então, tá aqui. Essa é a grande expectativa. 2019, aqui não tá computado. Vou trazer pra vocês os resultados de 2019. Então, aqui os trimestres isolados do seu lucro líquido em 2019. Então, somente o terceiro tri deu lucro. O primeiro semestre de 2019 foi negativo também. Tá muito parecido. O movimento pode ser muito parecido com 2018. Os dois primeiros tri negativos e aí o terceiro tri positivo. 2018 teve até um proventuzinho aqui bacana. E o quarto tri com muito, muito sucesso. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Vamos esperar os resultados. Na relação indicadores, ou melhor, com relação aos indicadores fundamentalistas que levam em conta preço, ela está cara. Então, pra você que gosta do PL, que gosta do preço sobre valor patrimonial, ela tá um pouquinho carinha. Nem tanto no preço sobre valor patrimonial, mas muito no PL. 188,92 é tipo bancos digitais. Não distribui dividendos, como eu comentei no título. Royce Roy ainda brigando. Então, não é uma empresa linda de se ver, apesar de ser do segmento elétrico. É muito mais expectativa aqui do que valor entrega até o momento. Margem líquida também baixa para o setor. Lucrativo no último tri, lucrativo no último ano, se somar ali lucros e prejuízos de 2019. Tá certo? Muito bem, análise técnica para vocês. Aí, tudo que eu falei, se é que eu falei negativamente dela, tchau na análise técnica. Ela desde aqui de junho de 2018. Junho a outubro de 2018 passou lateralizando, depois pau! Paulada para cima, acumulando aí 181% de ganho, cerca de R$26,29. Muita coisa! Tá certo? Então, aqui no gráfico mensal, esse é um gráfico mensal, galera. Eu resumo para vocês qual é a minha expectativa para a Ômega 2020. Eu tenho Price Action aqui. Vocês não precisam fazer curso nem nada, mas esse era um topo. Junto com esse aqui. Eram topos. E aí, o que o preço faz? Um serveró ou chame como quiser. E aí, retesta o que era topo. Virou suporte. E aí, voa. Pau! Essa voada, esse voo, para mim, tem essa magnitude aqui. A partir, então... Deixa eu aumentar. A partir deste ponto aqui, até este ponto. Porque aí, vocês podem ver que fez uma cauda durante o mês e chegou a essa mínima aqui. Então, a minha análise, o meu alvo vai partir do quê? Fundo, topo, fundo. R$49,11. R$49,11, por enquanto, é alvo. R$49,11. Tá certo? Deixa eu ver se está lá. R$49,11. É isso aí. Então, de maneira bem resumida, esse é o que está por trás do meu alvo. Tá certo? E a minha venda foi justamente neste mês aqui. Mês de setembro até outubro. Cerca de 18%, 17,90% de queda. R$6,66 em números reais, em números nominais. Então, este cara aqui, topo, fundo, eu estou caçando desde então. Então, no momento, R$34,13. Se subirmos, eu subo com ele. Tá certo? Aqui, está uma visão geral do Bruno, eu como investidor, pensando nos ups and downs da ômega. Se nós pegarmos toda a queda daqui, não chega a R$6,66. Chega somente a R$4,15. Mas o interessante, eu recebi um puxão de olheira de um inscrito, certo? Esses dias, ele falou, traz também a porcentagem. Então, está aqui, a porcentagem de queda de alta, R$22,25. E aqui, referente ao topo, nós não chegamos a ter R$22, mas ali entre 15% e 22%, me parece também, em porcentagem, se você gosta, uma métrica aí, matemática, para você ficar de olho nas ofertas, nas pressões de demanda e oferta. Então, aqui está a análise super simples, é quando eu entro mais para o semanal e diário, principalmente, eu ganho muito mais volatilidade. Então, aqui, nessa parte, nessa parte do vídeo, entra mais curtíssimo, médio e curto prazo. Acho que curtíssimo também não, mas médio e curto prazo. E o mesmo movimento que eu falei lá no começo do vídeo, do gráfico mensal, lá embaixo, aconteceu aqui, nós tínhamos o quê? Resistência, tocamos, sofremos, rompemos. E agora, há a possibilidade de tocar de novo e utilizar como suporte. Já está em uma mega alta, mas tudo que sobe não tem limite, tudo que desce tem é o chão. Então, subir não é limite. 49,11 continua lá. E os pontos que eu tenho, aqui, na minha opinião, vão de 37,85 até 37,44. Então, vou pôr aqui 37,85 também. Aumentar um pouquinho para vocês aqui, apago esse amarelo. Bom, ali a primeira região, a segunda região em 35,80. Depois, só aqui embaixo, 32,59 a 32,23. O alvo continua sendo o mesmo, está certo? No curto, se você quiser também olhar alvo, eu sugiro lateralização aqui, está certo? Expansão, expansão de novo. E agora, plotando a partir daqui. Então, esse fluxo de alta de R$7,36 foi muito parecido com esse fluxo de alta de R$7,95. Então, esse R$7 também é um belo trade para quem é especulador. R$7,00 é lindo. Esse cara levaria o preço atual a R$42,36. R$42,36, então. No curto prazo, curto, médio prazo. O principal bear market atual é esse aqui. Cerca de, eu falei para vocês, R$6,66. Um pouquinho mais aí, R$6,71. R$6,71. Esse é o principal bear market que ela teve, que é aquele do mensal. Levaria o preço de volta a R$33,34. É ele que eu estou caçando, basicamente pegar esse cara, A, B igual a CD, trazer para cá, R$3,408. Conforme a gente for subindo, eu subo com ele. Está certo, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.